Música Música Minha vida é um flash De controle Botões, acertou-me em coisa Olha, meu meu amor É o fim Deus disse, é a terra gris Meu adão, você será E o que? Minha pequena erva Quando eu sonho Na última estronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho Como sei E muito ganhado Minha intenção Que eu me espaço de um instante Me envolve com teu corpo E me dá A força Pra viver Eles passam Um instante Afinal Não há nada mais Que o céu azul Pra gente Voar Como que é, Madras? É isso aí? A luz que aglou Da manhã luz O som de Johnny Green Daquele tempo que você sonhou Sentindo a pele A tua energia Quando eu peguei Sua mão A noite inteira Passa consigo O tempo voa Mas não quer perdição Fazendo o fim da festa Um beijo Então você se eu Pra te dar Pra te dar Na minha fantasia O mundo era você Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Entra você Sonha mais Não faz mal O que é, Madras? O que é, Madras? Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Entra você Sonha mais Não faz mal O que é, Madras? Foi uma festa A gente No parque E na metrôla O esquia A dor A meia A luz Ação De Johnny Green Daquele tempo Que você sonhou Sentindo a pele A sua energia Quando eu peguei Deve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mas não quer perdição Mas eu fui na festa Um beijo Então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você E eu Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Entra você Sonha mais Não faz mal Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Entra você Não chora Mas não faz mal O que eu disse? Eu disse Ei 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 Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Não amusei O sonho Mas não faz mal Eu perguntava Do Joana 10 E te abraçava Do Joana 10 Lembra você O sonho Mas não faz mal Lembra você O sonho Mas não faz mal Lembra você O sonho Mas não faz mal Mas não faz mal O sonho E você Tá me iluminando assim E você vai querer Você está sozinho Mas eu sei muito bem Onde estou Você pode até duvidar E acho que isso não é amor Será que essa imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo em cima Será que vamos conseguir vencer Será que é tudo em cima São-nos entre nós A nossa própria criação Serão leites inteiras Talvez no meio da extremação E ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Vamos destruir o nosso coração Será que saímos de nação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Ligar pra quem? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Se nós vemos a mais Eu e você Muito bom, muito bom, muito bom Reconheci Amadona no pano da rojade Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Eu não sei entender Uma palavra em português Eu não sei falar inglês Eu não sei dizer Eu não sei dizer Eu não sei falar inglês Porque eu sei que tudo disse Eu não sei dizer Porque eu sei que tudo disse E eu não sei dizer Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela disse, meu rapaz Ela disse, meu rapaz Ela disse, meu rapaz Ela disse, meu rapaz Toquem o meu coração Façam a revolução Isso aí! Vamos fazer um Raimundo? Isso aí! E o Senhor faz o tempo que já recebe sozinho E o Senhor tem o seu amigo, o Senhor tem sido encantado E o Senhor tem o seu abatamento, e o Senhor tem sido encantado E o Senhor tem sido encantado E a sua regra não me ouve comigo, só que você do meu lado É, mas tudo que acontece na vida tem o qual é que eu disse Viver é uma arte, é louquice, só que precisa dar cuidado Pra perceber que eu não sou feliz, não vai a despedir isso O amor pode estar do seu lado O amor é o calor O amor que há que é A, 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 o amor Esse amor Pra quem bebe a sua O amor É o calor E a luz Ai, o que se ama O amor Que sabor Pra quem bebe a sua O amor O amor É o calor Que o que se ama A ficção O amor Que sabor Pra quem bebe a sua O amor 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 Muito bom, muito bom, muito bom.